Nesta sexta-feira, feriado de sete de setembro, por volta do meio-dia, um grave acidente foi registrado no interior do município de Guaraniassu, na comunidade da linha Lejanoski, onde Sidney Moreira de Miranda, de vinte e sete anos, acabou capotando o veículo Fiat Uno que o mesmo conduzia. Informações de familiares de Sidney disseram a nossa reportagem que Sidney sofreu um mau súbito no momento do acidente e acabou perdendo o controle do veículo. O mesmo foi atendido pela equipe de plantão da Defesa Civil de Guaraniassu encaminhado ao Hospital Santo Antônio Hospital de Plantão. Sidney sofreu fratura no braço esquerdo e contusões pelo corpo. O mesmo não corre risco de morte. Com imagens de Júnior Secato, repórter Odair José, Portal Cantu. Tudo o que acontece na Cantu, você vê aqui. A CIDADE NO BRASIL